Nós aqui tínhamos tudo. Tínhamos aqui o queijo. Faziam queijo também? Eu ainda faço. Eu ainda faço queijo hoje. Eu tenho ovelha. De leite de ovelha? Sim. E de cabra. De cabra também. Vaca. Tudo. Eu ainda faço queijo. Ah, de mistura? Misturavam o queijo? Isto que eu queria mostrar foi o queijo. E agora faço queijo só de ovelha. E como prepara? Como é que prepara o queijo? É coado. Num pano. Num... Uma coisa de outra. Chamam-lhe... Como é que se chama? É um pecheiro. Chamam-lhe gente o pecheiro. Pôs-lhe para o pano. Coa o leite. Que é para não ir para a cidade. Pôs-lhe trouxe o coado. Mes... Pronto. Depois tira ele? Quando vê que está coadrado. Faço queijo. Depois tem uns acintos. Ah... Para... Eu sei. Para deterem. E para partarem. Até lá acintos. Até lá queijo. Até lá queijo. Que ainda estou a fazer queijo. Toda a vida a guardar ovelhas. Toda a vida a ser férias. Toda a vida a guardar porcos. Tudo fixe isto. Tem no meu sujeito. O senhor fez tudo. Então é um homem que guarda ovelhas. Como é que se chama um homem que guarda ovelhas? Pastor. Pastor. E que guarda cabras? Cabreiro. E vacas? De queiro? O pastor é só de ovelhas. Já às vezes não há. Tinha assim a guardar vacas. Certo, certo. Eu digo, o pastor é aquele que guarda ovelhas. Sim. Exato. E um que guarda porcos. Um porqueiro. Um porqueiro. Um porqueiro. Ah, tem um nome para cada um. Pronto. Agora começamos com as cabras. Aqui havia uma cabrada. Aqui, no ar para os meus hostes, chamavam até Maria Lopes. Havia umas cabras serranas. Eu guardei as cabras e ordenhava-as. Tinha um leiteiro. Um cantarinho. Vamos ao leite. Vamos ao leite. Vamos ao leite. Vamos ao leite. E vinha um, que se chamavam os serranos. Umas cabras serranas. Ele era para o balo-lobo. Claro. Dormia lá, com as cabras. Um dez da manhã, agarrava as cabras. Ele vinha na frente, lá estava habituada. Vinha a ordenhá-las aqui. Aqui, aqui. Aí o pelarinho. Aqui. A ordenhava. As mulheres a coziam. Aquelas um litro. Aquelas dois litros. Aquelas mil litros. Uma coisa. E o homem varia. É assim que se vivia. Só assim que se vivia. E uma cabra, quando era pequenina, como chamavam? Uma tiverra. E o macho? O macho da cabra? Como chamavam o macho? Cabra é a fêmea, não é? E o macho? Pois. O tiveto. O caprino. É assim. A maior coisa não se chamava. Era um tiveto. Um tiveto. Um tiveto. Aham. E por exemplo, para a ovelha. A ovelha pequena, como chamam? Marinas. Churras. Havia várias dessas coisas todas. E a ovelha. O macho da ovelha, carneiro. 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 Mas quando são pequenininhas? Um cordeiro. Ah, um cordeiro. Um cordeiro, um cordeiro. Tanto faz. Borrego, cordeiro? Borrego, cordeiro. Era mais borrego lá. Borrego, não é? Aham. Cordeiro, vai lá. Mas o mais que chamamos era. Era borrego. E para as vacas? Como chamavam? Quando a vaca criava, quando era pequena, como chamavam? Um becerro. Becerro. Uma becerra. Epá, olha. A minha vaca hoje pariu uma becerra. Epá, hoje pariu um becerro. Não, mas era assim. E o macho? O macho da vaca? O touro. Touro. Ah, tá bom. É tudo assim. E se for inteiro, é touro, não é? E se for capado? Tem o mesmo nome? É touro capado. Sim, senhor. Mas é, é tudo assim. Não os porcos. Não os porcos. As porcas. E as porcas. E o porco? Barraco. Ah, barraco. Ah, barraco. Sim. E o pequeno bacorinho, não é? Pois. Quando era grande, começava a fazer casta, barraco. É o capado. Tá. Eu vi toda a vida nisto. Eu vi. Para as ovelhas, quando tiram a lã, como chamam a isso? Máquinas. 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 Eu fui descedor. Éramos 25 homens a chiqueira. Eram as tesouras. Sabe o que era uma tesoura? Pronto. E o lentejo era a mesma coisa. Exatamente. Uma tesoura. Éramos 25 homens a chiqueira. Ouvei Deus? É chistoso. Tudo um trabalho cheio. E em que época faziam isso, aproximadamente? Em maio. Antes do calor? É. Não, é com calor. Em maio já é calor. Se o tempo andava bem, andava mal. Já começava a sentir mal. Era em maio. Era em maio. Iámos para a Espanha. Iámos para o Ramalhari. Faziam 25 homens a chiqueira. Iámos trabalhar lá na Espanha também? Iámos para. Chiqueira. Iámos para lá. Iámos para Pedras Moreira e para Mostim. Vámos para a Espanha. Víhamos um espanhol a esquete de cavalo. Chama-lhe as Moreira. Iámos para Pedras Moreira. Iámos para Pedras Moreira. Iámos para Pedras Moreira. Eu sei fazer estúdo. Aprendeu os ofícios todos? Claro! Tinha que ser. Não havia. Não havia reformas, não havia nada. Víamos todo o campo. Das coisas que se plantava e das coisas que se decorrava. Diga-me uma coisa que eu há bocado não percebi. Então, o senhor trabalha em queijo, não é? Na Ordenha, como é que se chama aquela parte da vaca onde tirou o leite? Aquela parte de onde tirou o leite? Da vaca, como é que se chama? É a teta, a teta, a teta. Temos que pôr um cheiro, uma lata, uma lata grande, pôrmos para baixo. E chama só a teta? E a teta está onde? Não chama mais nada? Não diz que é o ubro ou o mojo? Põe, esta tem uma Ordenha, o ubro. Não diz a mojo? Tive. Qual é que usa mais, a mojo ou o ubro? O ubro ou a mojo, vá. Ah, esta tem uma Ordenha, esta também é a Breda, e dá muito leite, e depois temos os corostos. Sim, sim. O ubro ou a vaca faz, pá, ou a cabra, ou o uvita, fazemos os corostos. Que é o primeiro leite que dá, não é? Não, faz ele a matrevia, que é um leitinho de mão de grosso, só. E faz ali uma coisa, encharia a colher, assim. E bebem, aqui bebem o corostos? Comem! Ah, come. Faz corostos, fica nos dias, a comer direto, prepara o lume. Ah, o lume, e aquele pão-se tudo encorçado. A gente come. Oh, aqui é bom. Era bom, hein? Claro. E o leite? Sai da manteiga. Sai da manteiga, e o leite. Sai da manteiga, e o soro, dentro, prende um caldeiro, e vai-se mexendo. E se fazer isso, vai-se mexendo, vai-se mexendo, vai-se mexendo. Quando ela já está, atrevia, sabe o que é uma atrevia? É um pau, há muitos põem uma cortiça. Bem, não, é o meu pai da manteiga, mexe, vai-se mexendo, devagar, e vai-se mexendo. Ele diz lá, oh, quando ela está a coisa, ferma-la um bocadinho, quando ela dá a ferver, dá a volta, quando ela dá a volta, e diz, oh, vai-se mexendo, vai-se mexendo. Vente-se, atrevia até se vente, atrevia todo ano, ou me calpão, ou com isso assim, Vente-se, atrevia, e assim, vai-se, vai-se intervir, é. E dormíamos nas toças, com o mato. Com o mato. É, chamamos-nos, que era o junco, era o junco, e chegámos aquilo, punhámos uns paus, era uma barraca, e tapámos com aquilo junco, e dormíamos lá bastante, daquilo. E mesmo assim tinham saúde, já viu? Oh, isso é, agora não. Mesmo assim tinham saúde. Então, agora não. Peste, ninguém tem saúde, não sei como é que é isso, anda tudo coxo. E tudo coxo e pondo. E aí, água que passei aí. E aí, água que passei. E era todos os dias dentro da água. Era de inverno, era de verão, há uma roguilheira, ao fundo daquela espéria. E aí, tudo coxo e metia as mãos lá na cara pelas mãos. Agarrava os peixes, um trazia aqui na boca, outro trazia um em cada mão. Trazia o peixe na boca e tudo. Tudo coxo, marada. Como é que se chama um conjunto de cabras? Um grupo de cabras, 50 cabras, por exemplo? É um rebanho. É um rebanho de cabras. Exato. Um rebanho de ovelha, um louvo-porco. E de vacas? É igual. Também é um rebanho de vacas. Nós chamamos de vacada. É uma vacada. E de porcos? Porcos é uma porcada. E de cabras? Uma cabrada. E de ovelhas? Um rebanho de ovelha. É tudo assim. É tudo assim. Pronto. Eu acho que a gente já falara. Pode ser. Que gordinhas. E o de cabras. E o de porcos. E será o que gordinhas. É.